O homem não pode voar. Não pode respirar debaixo d'água. O homem não move montanhas. O homem não faz milagres. E não regenera o que perdeu. O homem não vive outras vidas. Não pode voltar no tempo. Não é capaz de prever o futuro. Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O homem não enxerga no escuro. É só olhar pelo mundo para ver. A gente sempre pode fazer mais. CPFL. Muito mais que energia.